Começando a partir de agora, mais uma mesa redonda. Hoje minha convidada é Fabrícia Medeiros. Aqui a gente comenta, faz comentário, ri, se diverte, fala sério também, quando tem que falar, não é isso Fabrícia? Exatamente, Juquinha. Pois é. Olha, vamos comentar aí, segunda-feira ou terça será vinculada aí a nova edição do jornal Carnalba Notícia. Tá com muitas informações, já viu até um trechinho, né, que você tá aqui. Exatamente, pois é, a população Carnalbentes que com certeza tá aí sempre, é, é, eu não perdi a palavra. Você não sabia como é que tá sobre tudo? Essa é a zefa mesmo. Calma, gente. Tudo vai pro ar, viu? Vai pro ar tudo, até se você tá ali. Fabrícia, entrevista agora com o Fabrício. Fabrícia, é verdade que você está com um novo amor? Não. Tá conhecendo um novo amor? Também eu. E aquele? Que que é ele? É verdade que você vai, vai, vai entrar no quadro do JCN pra desencalhar? Com certeza, eu estarei. Você tá encalhada? Mais ou menos. Então, abra seu coração aí pra nossa câmera. Não, Zefa, é pra você fazer um negócio. É, a você, telespectador de plantão, eu vim dizer que eu passei um tempo só e agora eu quero que eu tenha um novo amor. Ninguém vai querer mais ela por causa disso. Vamos comentar agora as notícias atrasadas do JCN. Vamos lá, já passou esse jornal. Vamos comentar aqui falando sobre a Associação Desdéria Dantas Pedrosa. Parabéns, Patia Desinha, sempre desenvolvendo. A vereadora mais atuante hoje em Carnalmo dos Jatas, Marli de Medeirão. Muito bem, Marli de Medeirão, primeira. Pois é, enquanto tem alguns vereadores individualistas. Não é pra vocês, não é? Sim, já é. Vamos agora para... Babá e Noelso. É, novos estabelecimentos. Olha aí. Lindo, teve a inauguração. Ó, o abração do Noelso. Tia Babá também. Também minha filhada Maria Rita. O castelo, Fabrício. Fala do castelo. Olha, o cast... Você fala assim. Corta pra mim. Mas aí pega o castelo, vai. Mas sim. Olha, o cast... Puxa e a câmera, vai. O castelo de Noelso. É, o castelo também. Tem carta que você falou, foi até feito de um filme do homem que desafiava o demônio. Por conta desse cartel. Mas não tem danção, porque é o castelo de Noelso. Por isso que ela não arruma um namorado. Olha, vamos lá, vamos comentar. Oferecimento Rede Seridó, né? O patrocinador aqui. Tem brincadeira de simões. Vamos ver aqui. Assalto à mão armada e carnava dos tantas. Em plena luz do dia, meu amigo. Luz do dia. Você tá entendendo que é luz do dia? É de dia. Vamos ver aqui. Você tá com dor? Com certeza, meu amigo. Malhei todas hoje. Tá com dor? Faço taekwondo. Parabéns, taekwondo. A cachorrinha que tava presa e agora ela já não tá mais. Resgate da cachorra Dalma, tá? Júlio César, nasci de novo. A mãe dela botou ele pra dentro e saiu de novo. Nasci de novo. Vamos ver o que mais. Jiu-jitsu, a galera do jiu-jitsu. Bora lá. Vixe, vai lá a situação. Coca! O que você tem a dizer na matéria de coca? É o seguinte, coca é um rapaz muito bom. Ele se voou com as coisas erradas, mas ele voltou pra Jesus. Então é uma pessoa muito boa. Ele corre muito. Parabéns, coca. Sério demais, né? Certo. Aqui, fanfarra. Fala da fanfarra. Rapaz, eu não posso falar nada de que eu não conheço. Eu não conheço nem a fanfarra. Leia! Pronto. Agora vamos iniciar a próxima. Deixa eu ver. O melhor prefeito do Rio Grande do Norte. Quem é? Zeca Pantaleão. Não, prefeito. Zeca Reves. É lá de Cruzeta. Como é o nome dele? Menadantas. Menadantas. Olha aí. Toscana Pimenta. Toscano. Ele foi... Ele foi exonerado do cargo. Exonerado. Você já tem noção. Tá errado não. É exonerado. Não, é o que eu quero dizer que foi exonerado. Você já tem noção. Como é assim? Ah! Como é? Justa! É meu anjo, Zé! É meu anjo! Isso! Olha aí o meu cabelo. Pra ver se você tá gorda vendo essa foto. Ah, não pode dizer a mulher que ela tá gorda não. Você tá linda nessa foto. Deixa eu ver quem mais. Vamos analisar. Vixe, a turma... A turma toda. É ou não é, Zé? É não! Vivo, vivo! E se mexendo! Uhul! É um supermercado. Tchau! Obrigado pela sua participação, Fabrícia. Beijo e até mais! Siga agora a sua rede social. Facebook, Fabrícia Mané, Nóquita, todo mundo adiciona. Fui! E curta a página da TV Jogues Seme. Tchau!